O assédio moral é um processo contínuo e reiterado de práticas que, independente de intencionalidade, violam a dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa. São condutas abusivas que degradam as relações socioprofissionais e o ambiente de trabalho. A pessoa assediada se sente humilhada e constrangida, além de sofrer com o isolamento, difamação ou outras situações que causam sofrimento psicológico ou físico. Diversas atitudes podem ser caracterizadas como assédio moral, por exemplo, reduzir as atribuições, provocando a sensação de inutilidade ou incompetência, designar atividades sem sentido ou inúteis. Responsabilizar publicamente de forma desproporcional, ressaltando a incompetência ou incapacidade. Amedrontar, punir ou ameaçar demissão, caso pratique ou deixe de praticar determinado ato. Sobrecarregar, repassando responsabilidades excessivas ou impossíveis. Impor condições ou regras de trabalho personalizadas. Zombar de atributos físicos, da condição socioeconômica, etnia, crenças religiosas ou de convicções políticas. Atribuir apelidos pejorativos e humilhantes. Ignorar ou provocar isolamento da equipe. Advertir arbitrariamente, gritar ou falar de forma desrespeitosa, provocando constrangimento. Fique atento, pois algumas situações não são assédio moral. Por exemplo, exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência. Utilizar de mecanismos tecnológicos de controle do trabalho. Chamar atenção dentro dos limites do poder diretivo. Estabelecer metas de trabalho, desde que razoáveis e possíveis de serem cumpridas. Condições físicas inadequadas do ambiente de trabalho. Por exemplo, pequeno ou pouco iluminado, desde que o profissional não seja colocado nessa condição como forma de desmerecê-lo. Transferências ou mudanças de função, estando de acordo com o contrato de trabalho. Divergências pessoais inerentes às relações interpessoais. O assédio moral organizacional é um processo contínuo de condutas abusivas, amparadas por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais que objetivam o engajamento intensivo. O assédio também ocorre quando a organização pressiona aqueles que não desejam manterem seus quadros, por meio do desrespeito aos seus direitos fundamentais. O assédio moral organizacional geralmente se apresenta da seguinte forma. Gestão por estresse. Práticas abusivas para exigir o cumprimento de metas. Ameaças à extinção de direitos ou à redução salarial. Imposição de punições vexatórias. O assédio sexual ocorre mediante constrangimento com palavras, gestos ou contato físico inapropriado com o fim de obter vantagem ou favorecimento sexual. Normalmente, o assediador se prevalece de sua condição de superior hierárquico, mas isso não é uma regra, já que o assédio sexual pode acontecer em qualquer tipo de relação de trabalho. Exemplos de assédio sexual no trabalho. Palavras verbais ou escritas e gestos constrangedores. Conversas inapropriadas. Presentes indevidos. Convites inconvenientes. Promessas de ascensão na carreira. Chantagens ou ameaças de prejuízos no trabalho. Mensagens indesejadas e inapropriadas em aplicativos ou redes sociais. Contato físico indesejado. A discriminação consiste em atitudes preconceituosas que excluem e inferiorizam o indivíduo. A pessoa sofre distinção devido à raça, etnia, gênero, religião, deficiência, orientação sexual ou qualquer outra característica física ou intelectual. A recusa de adaptação razoável do ambiente também é uma forma de discriminação. São exemplos de atitudes discriminatórias em razão das características físicas, intelectuais ou culturais da pessoa. Ameaçar, xingar, ofender e difamar a pessoa. Excluir ou impedir a participação em grupos e atividades. Impedir ou dificultar a ascensão profissional. Remunerar o profissional de forma diferenciada. A discriminação e o assédio causam diversos danos para a pessoa assediada. Dores generalizadas, alterações do sono, síndrome do pânico e depressão são alguns sintomas que afetam a saúde física e mental do colaborador. As consequências para o TJPR também não são boas, já que ocorre uma significativa redução na produtividade, um excesso de faltas, acidentes e licenças médicas, entre outras implicações que expõem negativamente a instituição. Vamos juntos combater os assédios moral, sexual e a discriminação. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site www.tjpr.jus.br barra web barra copans e denuncie.